A música eleva a alma, o teatro expressa sentimentos e a ópera harmoniza esses dois elementos artísticos. A ópera é considerada a obra de arte mais completa, porque ela reúne a música, o teatro, a dança e diversas manifestações artísticas no mesmo espetáculo. As primeiras óperas foram inspiradas no ideal do que teria sido a tragédia grega no período clássico. Então ela traz elementos que são muito poderosos para uma experiência ao vivo. Ela realmente seduz e te leva a um encantamento muito grande. Cantores, atores, orquestra, tudo precisa se encaixar perfeitamente para levar ao espectador a melhor experiência de arte. Tem essa mistura de acompanhamento com o elenco que canta, que atua, que acena. E às vezes a gente faz o lado protagonista, que dá vida ao espetáculo. Junta o teatro com a música, com o canto, para contar uma história através da música. Assim como o musical, mas a ópera de uma tradição mais antiga e sem os efeitos de microfone, só simplesmente com a voz dos atores, dos cantores. Quando todos os personagens se encaixam junto com você, e o coro, a orquestra, o maestro regendo lá na frente, fica até mais prazeroso para fazer o personagem. Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão.